Olá pessoal, no Playmigade de hoje eu irei fazer uma casinha no Minecraft, não percam! Oi, então tá, vamos lá fazer nossa casinha no Minecraft. Primeiro seleciona um quadradinho, bota a cor sólida, para poder escolher a cor depois, se quiser, então tá, faz o quadradinho, o retângulozinho, assim, depois seleciona um triângulo para fazer o telhadinho, ó o telhadinho ali, que supremo, ó, bonito o telhado. Depois, você pode fazer a portinha, se quiser pode fazer a janela primeiro, mas eu quero fazer a porta para eu saber onde eu vou entrar. Depois, aí, a janelinha, mais uma janelinha, tá aí, a casa, o porte e a janela. Tá aí, eu escolhi a minha casa verdinha, porque eu gosto do verdinho, telhadinho marrom, normal, né, o telhado é marrom. Uma janelinha azul, outra janelinha azul também, ficar aí bonitinho. Daí, faz a maçaneta, básica, né, maçanetãzinha, pinta a porta, portinha cor de burro quando foge, minha maçanetinha preta. Aí, aí, o sinalizinho azul, né, porque tá um dia claro. E é isso. Tá aí a casinha do Minecraft. Quem quiser, é só ter um programa chamado Paint, que vem com Windows. E, aí, pega aí uma imagem do Minecraft no Google, abre no Paint e faz a tua casinha nela. Fácil, rápido, simples, higiênico e tchau, tchau.